Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Manual do Homem. E hoje eu vou contar uma história bem legal que eu garanto que vai contribuir de certa forma para a sua vida. A história conta-se no passado, quando tinha um menino ali, as pessoas faziam aquele menino de idiota. De que maneira? Tinha duas moedas. Uma moeda equivalia a 400 réis na época e uma moeda equivalia a 2 mil réis. Só que a moeda de 400 réis era maior que a de 2 mil réis. Então, eles faziam aquele menino de idiota, de bobo e perguntavam, qual dessas moedas você quer? A maior ou a menor? Ele escolhia a maior porque ele achava que valeria mais, mas na verdade a maior valia 400 réis e a menor 2 mil réis. Ele sempre escolhia a maior e todos tiravam sarro da cara dele. Certo dia, um dos membros ali do grupo chamou esse rapaz e perguntou, Cara, você não percebe que a moeda menor, ela vale mais? O menino que todos achavam bobo respondeu, É claro que eu sei que ela vale mais, mas o dia que eu escolher ela, a brincadeira acaba e eu paro de ganhar as moedas. A gente pode tirar 3 lições dessa história. A primeira, quem parece idiota nem sempre é. A segunda lição, quem eram os verdadeiros idiotas da história. E a terceira e mais importante, se você for muito ganancioso, você acaba com a sua fonte de renda. Mas a conclusão mais interessante é, aquele menino conseguiu ficar bem ali, mesmo todos zombando ele, mesmo todos tirando sarro da cara dele. O que a gente pode tirar proveito? Será que a gente consegue ficar bem quando alguém está tirando sarro da nossa cara? Quando alguém acha que a gente é o bobão ali, quando alguém zoa com a gente, a gente consegue tirar proveito disso ou a gente acaba fracassando? O menino ali da história, ele tirou proveito de todos zoarem dele, ele acabou tirando proveito para ganhar mais moedas. Será que você está conseguindo tirar proveito quando alguém te zoa, quando alguém te chama de fracassado? Essa é a lição mais importante que a gente aprendeu nesse vídeo e eu quis compartilhar com você hoje. O maior prazer do homem inteligente é bancar o idiota perto do idiota que se acha inteligente. Preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação. Porque a sua consciência é quem você é. E a sua reputação é o que os outros pensam que você é. E o que os outros pensam não importa. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para não perder o vídeo da semana que vem. Meu nome é Cauê e eu estou aqui para ajudar você. Um grande abraço. Até a próxima.